Olá amigos bem-vindo ao nosso canal Orlando Mega anúncio com mais anúncios para vocês pessoal meus amigos você que procura uma caminhonete de luxo conforto qualidade tá aí pessoal L200 meus amigos tá só olhando nesse carro o carro é um verdadeiro fogueto uma nave pessoal esse carro aqui pode ser para pista para estrada de terra pessoal aqui é bruto aí não quebra meus amigos pensando um carro lindo o carro é show de rola viu o carro vem o carro vem todo completo pois é meus amigos é o carro é de alta qualidade aí viu olha esse painel pessoal o painel show ao conforto do carro carro é todo completo dá para ver que central multimídia câmbio automático bancos em couro encosto de braço comando o volume pessoal carro é inexplicável o carro é nota 10 nota 11 vamos falar assim né pois que a gente quiser comprar um caminhonete aí pessoal essa é a hora caminhonete show né e o link tá abaixo do vídeo aí né mas é como eu sempre falo vocês pessoal é confere o anúncio para ver se o anúncio é verdadeiro né para não levar golpes pessoal porque até porque a gente não tem um carro para vender apenas estamos ensinando aqui a gente encontra no LX e todos esses anúncios pessoal são do OLX é como a gente fala quer comprar quer vender vai dar um LX meus amigos você encontra tudo principalmente uma máquina dessa aí ó top pessoal dá só uma olhada aí ó é um esse jogo de carro é muito lindo pessoal o carro é lindo né e vamos para a descrição aqui é pois é pessoal o que a informação é o Mitsubishi L200 Triton motor 2.4 16 válvula turbodiesel Sport HP S CD 4x4 câmbio automático o valor dela pessoal é 298.990 né é pessoal turbo diesel aí e ela 2022 2023 pessoal na concessionária marca motores Mitsubishi Palmas Tocantins ela cinco lugares transmissão automática tração 4x4 banco de couro né e o carro é show pessoal não tem que falar mais um carro não é show tá apenas com 14.000 quilômetros rodado ano 2023 né que eu falo para vocês pessoal e tá aí né Palmas Tocantins plano direto sul então é isso aí pessoal é uma nave né então se inscreve nosso canal deixa aquele likezão pessoal e compartilha para ajudar a gente continuar postando novidade para vocês aí tipo essa máquina pessoal e vamos para mais um vídeo né E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL